Depois, Gramsci retoma o fio de sua reflexão e afirma É evidente que para se contrapor de maneira eficaz contra os moderados, o partido de ação tinha que se ligar às massas funulares, ser jacobino não somente pela forma externa, mas principalmente pelo conteúdo econômico social. Teria sido necessário apoiar as reivindicações dos camponeses pobres e estimular os intelectuais dos estratos e médios e inferiores para se chegar a uma nova forma de Estado mais progressiva. Isso não acontece, porém, porque o especialista de questões agrárias dentro do partido masignano, Giuseppe Ferrari, não foi escutado e prevalecendo a palavra de ordem dos moderados, indipendência e humildade. Desta maneira, o serva Gramsci, ele conseguiu desviar a pensada do caroço à casca, influenciando até mesmo os dois chefes supremos do partido de ação, Massimo e Daivari. Gramsci prossegue no confronto direto entre os jacobinos e o partido de ação e reconstrui a característica de ação política dos jacobinos, os quais se opõem a qualquer parada intermediária do processo revolucionário e, escreve Gramsci, manda na guilhotina, não apenas os elementos da velha sociedade. Difícil de morrer, mas também os revolucionários de ontem que viraram reacionários. Eles foram, portanto, o único partido da revolução em alto. A linguagem e a ideologia e os métodos dos jacobinos refletiam perfeitamente as trebranças e exigências da época. Seus objetivos eram aniquilar as forças adversárias, fazendo o impossível uma contra-revolução e alargar o esquadro da burguesia, colocando-a na condução de todas as forças nacionais. Se for verdade, portanto, que os jacobinos forçaram a varra, isto aconteceu sempre no sentido do desenvolvimento histórico. Eles não fizeram somente a burguesia ser a nova classe dominante, mas, muito além, fizeram da burguesia a classe hegemônica, criaram a compacta nação moderna francesa. Trata-se, como se pode ver, de uma reflexão histórica, conduzida, porém, com paxial participativa e adesão condicionada, que levam granchas a exaltar as características da política jacobina e a aceitar, sem discussões, a utilização do terror. Este representa... Este representa... Sim, ok. Trata-se como se pode haver de uma reflexão histórica, conduzida porém, com baixa auto-participativa e adesão condicionada, que levam Gramsci a exaltar e a aceitar 100 discussões a utilização do peró. Esta representa uma radical mudança do ponto de vista de Gramsci, que, quando estava jovem, tinha sido um empático adversário do jacobinismo. Gramsci, no seu texto sobre o acontecimento de outubro russo, insiste sobre o fato que a revolução bolchevista ignorou o jacobinismo. Mas, justamente sobre isso, Gramsci mudará da ideia e fará própria a tese do histórico francês Mathieu, que havia definido os bolchevistas como os novos jacobinos. Depois da faccionada reconstrução das capacidades políticas dos jacobinos, Gramsci conclui, peritoriamente, no Partido de Assal, não se encontrar nada que assemelhasse a este direcionamento jacobino, a esta inflexível vontade de ser partido dirigente. Gramsci, portanto, coloca no centro da sua reflexão política teórica os jacobinos e a sua política agrária, a ponto que eles acabam sendo um emblema da sua política revolucionária e de uma que dá capacidade hegemônica. Também, seus elementos de fragilidade são apreciados pelo por Gramsci, que observa que os jacobinos ficaram prejudicados pelas tentativas de Robert Pierre de instaurar o culto da rede supremo, mas ele resalta como a tentativa de reforma religiosa expressada e desesperada busca de ter nas mãos toda a vida popular e nacional. O resurgimento italiano se apresenta ao contrário, como irimediabilmente periférico em relação a este centro, próprio enquanto é uma forma de revolução passiva. Uma outra coisa a se clarecer é que, para Gramsci, a teoria de revolução passiva não deve ser entendida como programa, deve ser entendida exclusivamente como um critério de interpretação histórica. Portanto, a revolução passiva é um efetivo processo de mudança que possui um sinal negativo pelo fato de que não tem participação do povo. A centralidade absoluta do jacobino e da sua política, vou terminar, corresponde, portanto, à natureza periferica do resurgimento italiano, uma série de eventos que, a con sé, tensen sob o signo da hegemonia moderada. Se notarmos bem, isso confirma uma determinada visão geopolítica presente nos cadernos, segundo a qual a França e a sua história política estão ao centro, enquanto que a Itália é claramente uma nação secundária, periferica. Se para a França podemos apreciar assenos por parte de Gramsci de revisão crítica, e também para o jacobino se entrevê alguns elementos de reflexão menos apologético, o que é estranho na geopolítica dos cadernos de arruxanos, o escasso espaço ocupado pela União Soviética? Consultando no dicionário garruxano de Ligori e Bosa, Ligori que está aqui, o verbete Lúcia, é visível como só para dominar-se as reflexões históricas sobre a Rússia em geral, e não a sua história mais recente. Não mais a diferença em linha soviética, nos cadernos são casi sempre ilícitas e frequentemente bem críticas, como acontece no caso da famosa notação intitulada Estátula da Tria. Este relativo silêncio e relação oblíqua pode ser explicado como uma forma de cauteia por parte de Gramsci, e todavia esta parece uma explicação insuficiente, porque temos de constatar que também a presença da Revolução Bolchevista nas páginas dos cadernos é reduzida ao mínimo. Bolchevista e esse bolchevismo estão citados apenas uma vez. Não conduz em diversa direção ao fato de que também Stalin seja citado nos cadernos apenas uma vez. Este eclipse quase total do bolchevismo dos seus andamentos históricos me parece tanto mais estrepitoso se comparado com a grandíssima presença dos jacobinos e da sua política. e coloca um problema de não fazer solução. Declarecer, porque justamente o jacobinismo e não o bolchevismo fica sendo para Gramsci o termo mais forte da comparação histórica entre jacobinos e bolchevistas. Quando Gramsci escreve o termino, as suas anotações os jacobinos eram um partido historicamente derrotado e os bolchevistas não tinham ainda sofrido nenhuma derrota. Este enigma poderá ser resolvido em primeiro lugar aprofundendo os seus termos da Revolução Histórica fazendo emergir o que eu considero uma leitura crítica que Gramsci fez do andamento da construção do socialismo soviético que crítica que Gramsci já ensaiou em 1926 na carta endereçada ao chefe do partido bolchevista. Em segundo lugar, fazendo referência a uma dimensão mítica o jacobinismo como mito e não apenas como categoria histórica que determinados conceitos acertam nas páginas dos cadernos. Sobre este aspecto mítico do pensamento gransiano tive tratado nos meus dos livros sobre Gramsci con insolvimento quanto escreve naquelas páginas. Obrigada. Passa a palavra, então, a doutora que faz o nome. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigada. Obrigada. Digita a sit-ins de la appearsta. é Travelling with Gramsci, the Spatiality of a Prassive Revolution, e ele traz de um livro chamado Unraveling Gramsci, a Hegemony and a Prassive Revolution in a Global Principal Economy, que eu publici em 2007. O livro da Aperia. Before I get into my presentation, I want to say some words of thank you. Firstly, and especially, thank you to Marcos del Royo for the invitation to come to Brazil. It's my first time in Brazil. I was extremely excited and honored to be in this company. And also I'd like to thank the comrades that I'm participating and sharing with the event as well, both old, in terms of old friends, but also new ones as well. So many thanks, Marcos. And I hope to return to the public speciality as soon as possible. I'd like to thank the event organization, Professor Marcos del Royo, to the new and old comrades that I met with. I'd like to thank the Spatiality, inviting me. And a special thank you as well to Esther for making this communication possible and for embracing the true spirit of internationalism, which I think pervades the confidence. Yummy. Okay. I want to start with a quote from a book by Samir Edwin, a very famous academic. And this book is called Eurocentric, published in 1988. The fragment from the book, I think, is better than the rest of the book, but we'll see. He says, It is obvious that despite its backwardness, Germany succeeded in catching up to and surpassing England in a few decades in the 19th century. How much time would Brazil need to catch up to and surpass the United States? Is this prospect even conceivable in the future? Clearly. When it is said that Brazil could develop itself and even become a centre of the first order, who could doubt it? If Brazil had a social revolution, quite new prospects would open up, for sure. But that is not the question. Rather, it is to know if Brazilian bourgeoisie can undertake reforms of this magnitude, and if, faking that, the most violent social oppositions could be gradually corrected by a purely capitalist development. If, apesar dos contratempos, a Alemanha teve sucesso em alcançar e ultrapassar a Alemanha, a Inglaterra, em algumas décadas do século XIX, em quanto tempo o Brasil precisaria para alcançar e ultrapassar os Estados Unidos? Se isso seria conservível a um futuro visível? E quando eu digo que o Brasil poderia se desenvolver, ou mesmo tornar-se central na ordem, quem duvidaria disso? Se o Brasil tivesse uma revolução social, novos cenários poderiam ser abertos. Mas essa não é a questão. Mesmo que a burguesia brasileira efetivasse reformas dessa magnitude, e se falhando nisso, a mais violenta posição social poderia ser gradualmente corrigida por um desenvolvimento puramente de capitalista. As Carlos Nelson Cuartino says, o importante aqui é abraçar o Gramsci, que pesquisou as formas não clássicas da transição capitalista à modernidade, o problemático da revolução passiva. E isso é de um artigo que escreveu Roel Vergos em perspectivas latino-americanas, em 2002. Como diz o Carlos Nelson Continho, para comprei o Deo Granche em pesquisas em formas não clássicas da transição capitalista à modernidade, da revolução passiva na América Latina. E esse trecho está em um trecho do Raul Vergos. Estes fatores, porém, todos relacionam à condição da revolução passiva. E o meu argumento é que a revolução passiva é um dos maiores e mais complexos concepções dos notebooks de prisão. Ele funciona como um princípio de periodização histórica longa-term, e também denotando um certo modo de organização de classe e de reorganização do capitalismo em uma escala de mundo. Essa citação se relaciona com o conceito de revolução passiva. E o argumento do professor é que esse é um dos conceitos mais simples e complexos dos cadernos do cárcere, que funcionam como um princípio de periodização histórica de longo prazo, também para denotar um meio de organização de classe e uma reorganização do capitalismo em uma escala mundial. A condição da revolução passiva, porém, foi constitutiva das relações sociais e práticas do poder do Estado na Itália, e das circunstâncias da formação do Estado na Península Itália. E, porém, há uma conexão direta entre alguns dos meus argumentos, e que são os Fabiol-Crossini, de ontem. Onde está o Fabiol? A condição para a revolução passiva é, portanto, constitutiva e se relaciona com as relações práticas sociais e espaciais no Estado de poder, na Itália, e nas circunstâncias da formação estatal fragmentária da Península Itália. Também é uma relação que ele faz com o professor de ciência. Em este caso, em Itália, que ele faz com as relações territoriales e espaciales. Nesse caso, a formação das origens do Estado com as condições para a revolução passiva são ligadas aos problemas políticos sociais específicos. E a revolução passiva conecta questões sobre o papel da unificação linguística nacional, a relação entre arte e política, a questão da literatura nacional, e o problema da hegemonia através da reforma intelectual e moral dentro das relações de território e espaciais. Hence, a necessidade de abordar o sentido de concreto geográfico e espacial da revolução passiva e o que isso pode significar para estratégias de classe alternativas e processos de formação estatal em outros países. Consequentemente, abordar a noção geográfica do guia espacial específica dos Estados na revolução passiva pode significar uma alternativa para a estratégia de classe nos processos de formação de Estado em outros países. There are three parts to my paper. I will focus on just the second and the third part. The first part is an engagement with Edward Said and his essay History, Literature and Geography published in 1995. The first part is related to the first part of the book Edward Said Consciência, Critique e Filosofia das Praxes baseada em uma leitura alternativa desse texto que fala sobre a consciência crítica do Gramsci como um coordenado fundamental entre questões geográficas e espaciais. The second section focuses on Grabschi's writings on passive revolution and the spatiality of the Risorgimento. And here I embark on producing a specific reading of passive revolution to assert the wider, spatial and geografical relevance of the concept and its conditions. A segunda parte se baseia nos escritos do Gramsci sobre a revolução passiva e a espacialidade do Renascimento para entender uma leitura específica sobre a revolução passiva e afirmar que há relevância geográfica e espacial desses conceitos e das constituições. And then the third concluding section has further engagement with Edward Said and his deliberations on travelling theory an essay published in the 1980s. It is contended here in my conclusion that the point of theory as well as perhaps the theorist is to travel but not in a literal sense through direct application. Following Edward Said with the critical power of a theory and its potential to connect to different locales, sites, situations can be captured through what he calls transgressive theory. Para concluir, ele vai se basear no artigo do Edward Said da década de 80 sobre a teoria em viagem que fala mais de como essa teoria trata de, não no sentido literal da viagem, mas do poder crítico da teoria de se conectar com diferentes localidades e situações para capturar dentro de uma diópsula que ele chama de teoria transgressiva. So, in some, Grabschi's analysis of spatial and geographical power relations carried through his understanding of the passive revolution stands as a powerful example of traveling theory. A análise do Grabschi sobre as relações de poderes baciais geográficas são entendidas por meio de uma leitura alternativa da revolução passiva e são entendidas como um exemplo um bom exemplo da teoria em viagem. However, traveling with Grabschi entails raising new questions and reflections about alternative historical and contemporary conditions of passive revolution state formation and state power within capitalist modernity. Apesar disso, Grabschi em viagem implica novas questões e reflexões sobre as condições históricas e contemporâneas da revolução passiva, da formação do Estado, o poder do Estado no capitalismo moderno. So, the second section of the paper to start with a quote from Grabschi. He says, capitalism is a world historical phenomenon and its uneven development means that individual nations cannot be at the same level of economic development at the same time. at the same time. O desenvolvimento desigual é entendido como uma série de lutas nacionais para a revolução passiva no século XVIII e XIX. Como definição, a revolução passiva explica como a acumulação capitalista e a construção de uma ordem social capitalista são seguros através de problemas de classe, que permitem a bourgeoisie ganhar o poder e mudar o carácter do Estado. É assegurado através da luta de classes, que permitem que a burguesia ganhe poder e mude as características do Estado. No caso da formação do Estado italiano, Gramsci analisa a condição de impasse entre a dominação do capital mercantil na cidade e os signores do país. Para considerar a formação do Estado italiano, ele analisa a condição de impasse entre a dominação do Estado e o capital mercantil nas cidades e o poder dos signores no campo. Obviamente também a questão do Mezzogiorno, baseada na estrutura de classe do Norte e do Sul, de novo, com essas metaforas espacial. E também, obviamente, na questão meridional, que se baseia na estrutura de classe diferenciada entre o Norte e o Sul. E também, claro, em referência ao Resorgimento Italiano de 1860-61, como uma estratégia de classe moderna de desenvolvimento do Estado-led-development, garantindo relações capitalistas de propriedade. E também no Renascimento Italiano de 1860-61, como uma estratégia de modernizante de classe, do guiado pelo Estado para assegurar as relações de propriedade no capitalismo. Implicitamente, aqui, Gramsci está falando das condições de acumulação primitiva, que Marx referiu para isso, onde o capital entra na modernidade, através de todos os povos, com sangue e sangue. Queria pedir desculpa, eu estou falando de renascimento, é ressordimento. Aqui ele fala sobre acumulação primitiva do capital no centro da modernidade, através da... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mas ele também fala sobre o fascismo como o atento mais recente para garantir a expansão do capital na história italiana. Ele também trata do fascismo como uma forma mais recente de tentativa de ampliar a expansão do capital. Então, o que está surgindo aqui é uma consciência de diferentes axios e desenvolvimentos, não só entre o norte e o sul, mas também entre o oeste e oeste, se você pensar em sua outra citação famosa sobre o Estado. O que chama a atenção aqui é a realização de eixos diferentes para o desenvolvimento regional, tanto no ocidente e no oriente, quanto no norte e sul. Ele fala não só sobre a expansão do capital na Itália, mas também sobre a Europa. E ele também está periodizando diferentes formas de Estado na Itália, as comunas medievais, o resorgimento e o fascismo. E, importante para nós, ele está reconhecendo processos analógicos para reconhecer esses processos analógicos da transição do Estado através da revolução passiva do capital, ele utiliza um método de analogia histórica como um critério interpretativo para avaliar os processos de formação do Estado em geral. Então, uma criação do quaderno 4. O conceito da revolução passiva, parece-me, diz Gramsci, que a revolução passiva se aplica não só para a Itália, mas também para aqueles que modernizam o Estado através de uma série de reformas do Estado através de uma série de reformas e lutas nacionais sem recorrer à revolução política. Além do Estado, Gramsci também fala das circunstâncias geopolíticas da revolução passiva. E isso veio para ocupar seu entendimento espacial de desenvolvimentos internacionais no século XX, através do americanismo e do Fordismo. Ele fala que as circunstâncias geopolíticas para a revolução passiva também ocupam a noção do Gramsci de espacialização do desenvolvimento internacional no começo do século XX, como o americanismo e do Fordismo. Então, aqui eu foco o centro geopolítico e o centro sociológico da revolução passiva e a análise do